Olá pessoal, aqui quem fala é o Max, mais um vídeo aqui do canal para vocês. Antes de eu começar o novo conteúdo, primeiramente agradeço a todos que acompanham o canal, que deixam aqui o seu like e que compartilhem os conteúdos. Se você não é inscrito, inscreva-se e ative as notificações para se manter sempre atualizado. Hoje eu vou falar de um pneu da Maxis, que é um modelo específico para downhill e um dos prediletos para quem pratica esta modalidade. É especificamente a linha Maxis Eye Roller. Para quem está buscando um pneu duro na queda, que tem uma excelente aderência e também tecnologia Maxis, essa é uma ótima recomendação. A tecnologia da Maxis nesse pneu, como você pode visualizar, ele possui os pontos de sugo mais abertos em relação a outros modelos. Os seus cravos quadrados fazem a penetração na lama e tem a melhor passagem, então ela não gruda, ela vai passar aqui e vai sair. Além do que, é um pneu projetado para bikes 26 ou 27,5, e é um pneu que já tem as mesmas tecnologias dos modelos de mountain bike. Então você tem a tecnologia 3C, como está aqui, marcado na sua banda de rodagem. Você tem a tecnologia Max Ultra, Max Terra, que é justamente para a máxima eficiência na terra, principalmente para quem está buscando um pneu de ótima aderência. A linha EXO e o sistema tubeless. Então ele já é um pneu pronto para sistema tubeless e já é um pneu com a tecnologia de máxima proteção, principalmente em suas bandas laterais. Ele tem uma composição de borracha maior. Nessa versão ele pesa 1,2 kg cada pneu. Então é um pneu relativamente leve para a sua categoria e um pneu bem resistente. Então, para quem aí está procurando um pneu de downhill, está procurando um pneu top, no caso, como a galera fala aí, no caso, e quer máxima resistência e uma ótima durabilidade, está aqui a recomendação. Então, vou mostrar aqui os quadrados para vocês, olha só. Então, olha que interessante. Totalmente aberto, máxima passagem da terra ou lama. E sua recomendação principal é ambiente seco ou ambiente com lama. Então, vou indicar aí para quem pratica a série, pegar a área com lama, a área com terra abatida, pode pegar a terra molhada também que vai aderir tranquilo. E é um pneu show de bola. Se você tiver dúvidas ou quiser fazer investimento desse produto, ele está à disposição aqui na loja, sob pedido a distribuidor oficial Maxis, com envio a todo o Brasil. Se você gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos. Eu vou ficar muito grato. Max Bike SP, a sua bike shop na internet.